Escolha... Escolha... Escolha um compartimento a ser usado... Aqui tem um montão de jogos divertidos para... Ganhe um adesivo para cada... Aperte os quadrados para formar uma frase boba e toque para marcar a caixinha. Rebeca Coelho é... Uma abóbora verde. Rebeca Coelho é... Uma abóbora verde. Rebeca Coelho é... Um ioiô verde.